Olha quem apareceu! Pra quem não me conhece, o meu nome é Yanka e esse é mais um vídeo do canal Roda a Vinheta! Gente, tô indo colocar meu deal! Eu tô morrendo de medo, juro! E eu vou gravar tudo pra vocês, tá? O que que acontece? Eu não tinha marcado de colocar o deal hoje, eu iria colocar o deal outro dia e iria marcar pra colocar com sedação Eu já usei o deal Mirena, coloquei depois que eu ganhei a Lana e depois de 5 anos eu troquei E assim ó, eu coloquei sem sedação, mas eu não lembro da dor Porém, agora eu tô com medo e eu sei que teria a possibilidade de colocar com sedação agora Só que como tá muito em cima da hora, não vai dar tempo, então a gente vai colocar normal E eu tô com medo, gente, eu tô com medo porque eu não lembro se dói, eu não lembro se não dói Eu não lembro o que que eu senti, o que que eu deixei de sentir E a minha médica decidiu colocar o deal hoje porque ela viu o meu story falando que eu vou pra um chaleco, Bruno Então, né, meu resguardo acabou, graças a Deus E daí ela ficou com medo de fazer mais bebê e falou pra mim ir lá colocar o deal O Bruno tá ali na farmácia comprando Eu não sei nem quanto que vai dar isso, mas eu vou mostrando pra vocês Vou o deal, mozão Cheguei Quanto que foi? Essa aqui é a minha camisinha, tu viu? Ah, é, quanto que foi? Tua camisinha não dá nem a metade da caixa Tô brincando Quanto que deu? Quanto que foi o deal? Mil e trezentos O deal? Aham Sério? Aham Gente, na época que eu coloquei o deal da Alana, eu paguei oitocentos pila Sério? Juro, oitocentos pila Cara, mas é que hoje, como a fralda também tá mais cara, também precifica o deal, né? Tu quer pagar mil e trezentos agora ou pagar mil e trezentos por semana só em fraldar? Ai, não é mil e trezentos só de fraldar Já viu o cocô? E ainda vai se ver em dois E aí? Não, mas é mil e trezentos, gente, foi Achei caro Mas tá, vamos lá Na verdade era mil e seiscentos Com desconto ficou mil e trezentos Tendo aqui com o Bruno já A doutora Mari mandou pra mim Ianka, toma um comprimido Meloxican E nem é esse, tá? Também comprasse genérico Certinho genérico Então que a gente parasse em outra farmácia E busco pan composto Ele vai lá e me compra um outro Quando o medicamento é genérico É a mesma coisa Não importa, não Não importa Busco pan, é busco pan, mas não sei o que São os mesmos produtos ativos Enfim, a médica mandou tomar um comprimido Desse Meloxi, não sei das quantas E dois comprimentos de busco pan Eu acho que é pra amenizar a dor, né? Não sei, eu tô cagada de merda, cara Sério? O de um menino é desse tamanho Tem que ficar carregando um lado pro outro Como se fosse, sei lá, uma... Não, mas ele não é desse tamanho Ele é desse tamanho, enfim Então que que isso aí é... É porque tem um negócio pra aplicar Que também não é desse tamanho, tá? Então, o que que é essa moral? Ah, eu não sei Lá dentro eu mostro pra você Tá nervosa, amor Tô Homem devia botar isso daqui Pelo menos Pra ver como é que é Que isso, cara? Fala o menos, tá? Que isso, cara? Fala o menos Ô, cara A gente sofre Pra ter filho, parto A gente sofre Pra botar Dio Quando tu vai reclamar, até lá Vou Vou O que que tu sofreu? Fala pra mim Que dor que sentiu Tu acha que não machuca Pode entrar, moça Pode entrar Pode entrar Homem não sente dor nenhuma Pegar um Dio Enfiar no rabo de vocês Pra vocês verem mais ou menos Como é que é Acabei de parir Vou ter que botar um Dio Mulher, vira o sentido do É cólica Tu acha que não machuca a gente? Fica vendo vocês sofrerem? Tu acha que não dói? Tá bom, porque eu tô falando Pera, eu vou mandar a Mari Botar um Dio Vou dizer o que? Machucou o tornozelo Não pode subir Não consigo Para de me gravar Eu quero ver Eu filmando o suor Caindo aqui, ó Ó, tá tudo errado aqui Meu tênis, ó Me ajuda Fala que a gente não sofre, ó Mas ela pega a bolsa, ó Quem tem que carregar aqui, ó Vai Pelo menos é uma DG Sabe quanto que é uma bolsa dessa? Eu não pego Sei Eu tô 24 horas contigo Então, exato Quanto gasto um rim? Por que botar Dio? Por que a gente não pode ter 10 filhos? E sono? Quando é que dorme? Ué A gente não precisa dormir um dia A gente vai morrer É, a gente tem tempo suficiente para dormir Ou não sofre, tá? Ah Ainda bem tua boca Cara Eu só não vou te retrocar Porque eu sei que é tu que vai colocar, tá? Exato Exato Tá? A Mari me paga Porque eu falei pra ela Eu quero sedação Ela me veio vir aqui com esse negócio aqui Não tem sedação lá dentro Não tem sedação lá dentro Tu tomou três remédios para dor, cara Tu já tá falando tudo embolado Ela tá fazendo tela Mais um dia eu vou botar no rabo dele Pra ele ver como é que é Que isso, cara? Tá nervosa? Tô, tô nervosa Tô nervosa Eu acabei de parir gêmeos E vou ter que botar um negócio dentro do meu terro Bom dia, meninas Oi, bom dia Chegou falando de rabo, dor e colocar e... Tô traumatizada Não, Marisa Eu tô te falando, eu tô te falando, ó Vamos botar o Dio, vamos botar o Dio Agora tem 40 dias Gente, foi a doutora Mari que mandou mensagem Que ela soube que a gente ia pro chalé Ela falou, não, é agora Já tá tudo arrepiado E o meu agora? Já tá Não dá nem pra pensar muito Quando tu coloca, tu coloca com sedação ou sem sedação? Ah, não coloco mais Nem me lembro mais como é que eu vou botar Ah, como tem que colocar com sedação? Para de bater com isso Não, é pra todo mundo sentir que eu vou botar o mínimo Para Que isso? É, tu fala isso porque tu toma com sedação, né? Tu coloca sem sedação Não lembro, não lembro mesmo Mas pior que eu botei sem Gué cagona, gué cagona Eu botei duas vezes sem sedação, tá, meu filho? Então, tá mais que acostumado Eu vou botar dois agora, dois de uso Eu vou botar dois agora, só daqui a pouco tu vai ver só Bora, bora, bora Ó, vai dar tudo certo Dá pra gravar mostrando como é que é dentro? Dá Dentro de ti? Não, aqui, né? Ô meu Deus do céu, vai parar aqui Gente, ó, não é tudo dentro de mim, tá? É só... Vai ficar aqui no pescoço Caraca! Caraca! Tu tá me deixando com medo, tá? Ó, só esse pecinho pequenininho, ó Um pouquinho mais que a unha Tá, mas quem quer é desse tamanho? É porque... Coloca lá no fundo? É só deixar travessado, assim, pra garantir Ó, Mário Tá ficando nervosa Tá ficando bem anestesadinho ali Como é que tu vai anestesiar? Ah, com a força do pensamento Eu tô brincando Não tá me deixando, tá? Xabalabalabada Anestesia local Tem anestesia local? Anestesia local dói? Sabe com a grama da agulha? Gendival Igual com os dentistas, assim Olha aí, cara Meu Deus me conhece Porque eu ganho gêmeos ainda há pouco Ah, não Tem gêmeos lá numa tendência de sábio, filha Não tinha como sentir dor lá Mas aí tu não vai sentir dor na clínica, hein É, ó A propaganda de milho aí Você não vai sentir Tem anestesia local ali, ó Eu não vai sentir dor na clínica, né? Não vai sentir dor na clínica Não vai sentir dor na clínica Combinado? Combinado? É, tá bom, né? Tem gente que você me leva pro Tegarati. Combinado. Eu troco o final de semana, eu fiz, né? Caraca. Um milhão de ônus depois... Doeu, gente. Foi muito de boa, juro. Fez uma fiasqueira por nada. Torceu o braço, mordeu o dedão. Por que eu tava apertando o braço do Bruno daquele jeito? Porque se doer esse, eu tava já preparada, entendeu? Se fosse pra doer, eu doeria nele. Não, se fosse pra doer, eu já tava apertando ele. Não ia me pegar de surpresa. É por isso. Mas é sério, não doeu. Não doeu mais. Família, cheguei em casa. Eu vou tomar um banho. Por quê? Tô com um pouquinho de sangramento. Tô menstruada, né? Mas é normal. Até pra colocar... Pera aí. Pra colocar o Dio, a doutora Mari, acho até melhor a gente tá menstruada. Então, assim, não sei que ligação tem isso, mas é algo que eu posso perguntar pra ela se vocês quiserem. E ela me deu o remédio ali pra tomar. Assim, ó. Não doeu, gente. Sério. Não doeu. Eu senti uma cólicazinha bem leve. Mas assim, eu tava segurando a mão do Bruno muito forte. Porque se doer esse, eu já tava preparada. Eu sou muito cagona pra dor. Aí eu ia pra Brusque, acabei desistindo, vim pra casa tomar um banho. Porque daí, né? Se antes eu tava menstruada, agora mesmo que tá descendo, né? Então, eu vou tomar um banho, vou botar uma roupa leve, vou ficar quietinha. Amanhã de manhã, antes de ir pro chalé, aí eu vou pra Brusque fazer as coisinhas que eu tenho pra fazer lá. Mas é isso, então. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar uma caixinha lá no Instagram com dúvidas sobre o Dio. E daí, eu vou fazer um outro vídeo pra vocês, tirando todas as dúvidas de vocês. Então, assim, ó. Quem não me segue no Instagram, corre lá seguir. E também, ah, Yanka, mas eu não tenho Instagram. Então, deixa aqui nos comentários a dúvida de vocês, tá? Que eu vou fazer o videozinho respondendo tudo. Então, é isso. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa o likezinho pra ajudar, né? Pede aí pra família se inscrever também, pra gente bater um milhão logo aqui nesse canal. E é isso. Brigadão. Beijo. Vou tomar um banho agora aqui, meu Deus do céu. Só pela misericórdia. Fui.